De novo, né, irmão? Hein, irmão? De novo, né, Matheus? De novo e sempre, né, Matheus? Vai ter um dia que eu não vou jogar essa corda, viu, Matheus? Você vai ter que voltar pra onde você desce, viu? Você não respeita a Melri, não. Melri fica aqui triste. Você não considera ninguém, não, irmão. Você não considera, não. Você nunca te considera. Você não considera. Você não quer acordar logo. Você não considera, não, Matheus. Se eu mal é esse aí, você não considerar a gente, velho. Dizer que você considera alguém, posso dizer, você não considera, velho. Vá, Matheus, entra aí. Passa as pernas aí logo, vá. Passa a perna. Passa a patinha, vá. Vá. Vá, Rueiro. Vá, seu frajolo arretado, vá. Peraí. Fica aí. Fique quieto, Matheus. Aí, eu fui errado, ó. Olha onde eu te peguei. Era pra pegar em cima. Vou pegar por baixo, por sua causa, Matheus. Vem. Vem. Fajol arretado.